O encontro realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial faz parte das reuniões mensais promovidas pela SEMA, a Associação dos Secretários Municipais de Agricultura. São 42 secretários de agricultura e meio ambiente que se reúnem todo mês aqui em Francisco Beltrão por logística, ficar pertinho aí para todo mundo, para discutir assuntos de agricultura e meio ambiente do nosso sudoeste. Nesta quinta-feira, os secretários e técnicos da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, discutiram saúde animal e vegetal e os impactos econômicos no sudoeste. Nós somos uma região que produz muito, que tem muita agroindústria, que tem uma expectativa para aumentar cada vez mais e nós precisamos ter informação e corpo técnico qualificado para trabalhar da melhor maneira. Essa é a melhor maneira de resultados positivos. Com certeza. Imagina uma grande reunião aqui no nosso sudoeste tratando de sanidade animal. Olha quanta informação os nossos secretários, os nossos técnicos vão levar hoje para casa, para os seus municípios, para ser repassado para a população.